Oi gente, bom dia! Na semana que passou, uma massa de ar seco predominou no estado. E o que chamou a atenção é que mesmo com o tempo firme, as temperaturas se mantiveram amenas, o que influenciou na água disponível no solo. É que com as temperaturas baixas, a água não evapora rapidamente e por isso os índices estão acima dos 90% em todas as regiões. Aliás, a maior parte das áreas produtoras apresenta índice de encharcamento do solo, o que dificulta as atividades de campo. Mas o tempo firme não vai continuar. Já hoje, a formação de instabilidades organiza nuvens carregadas e a chuva volta a se espalhar. A expectativa é de muita chuva. Os volumes vão de 75 milímetros no litoral norte, serra e região metropolitana a 120 milímetros na região central. Essa situação, além de manter a umidade do solo elevada, pode paralisar ainda mais as atividades de campo, porque tem risco de temporais com raios, ventos e até queda de granizo. Uma boa semana pra você!